Como o Brasil preveniu uma invasão dos Estados Unidos na Amazônia? Em 1993, o presidente dos Estados Unidos, Al Gore, disse que a Amazônia não pertencia somente aos brasileiros e, junto a países europeus, queria que a Reserva Raposa Serra do Sul deveria ser um território independente e colocaram pressão no presidente do Brasil, Itamar Franco. Só que a região, em específico, é rica em pedras preciosas e é uma das maiores reservas de nióbio do mundo. E se uma nação indígena tomasse posse desse território, se tornaria uma nova nação independente? Isso facilitaria os planos estrangeiros da negociação de exploração de riquezas naturais? O problema começou quando os civis da região de Roraima, com a divisão de Guiana, começaram a identificar tropas americanas e britânicas chegando. Navios com bandeiras americanas e helicópteros com tropas, a desculpa era de que essas tropas iriam ajudar a tomada de posse na área, mas elas ainda não haviam tecnicamente invadido o Brasil. E isso alertou todo o exército brasileiro, que com um exercício militar segundo a mídia da época, fez a Operação Surumu, uma simulação de uma invasão de um paizezinho. A ideia era um treinamento militar para evitar um possível incidente diplomático, e claro, de que a democracia americana não deveria intervir na Amazônia. Diversos paraquedistas são enviados para a região com aviões 60 e 30, e escoltados com caças F-5 e Mirages. 850 paraquedistas tomam a região em sigilo, e aviões Tucana e AMX começam a patrulhar toda a área. Até mesmo exercício de reabastecimento em voo ocorreu. Brigadas de selva e brigadas mecanizadas foram enviadas para a região. No total, 5 mil soldados brasileiros estavam na região. Assim, o país Cratenha, que seria o país fictício que viria a invadir o Brasil na simulação, foi vencido. Inclusive os 600 militares americanos e britânicos, que estavam de prontidão na região, mas que não entraram em combate. Com isso, Itamar Franco não assinou a posse da região, mas a Operação Surumu foi uma das mais controversas da época. Curta esse vídeo e me siga.